Esse bot aí, a Laney fez 2v2, eles estariam, mano, a Salos Grandes ia estar tomando arauto dançando na cara deles todo jogo, mano. Ia estar perdendo em 18 minutos, ia ser um bagulho muito feio. Eles só estão aguentando uns 25 por causa do bot. Dito isso, o Stardust. Ixi Maria, vamos rasgar o olho. Aí é foda, tá? Eu acho que, assim, sejamos sinceros. Sinceros, né? O que ele fez foi uma coisa inédita e deu muito errado. Talvez a gente precise também fazer uma coisa inédita, tendo em mente o resultado. Baiano, lembra que você acabou de cravar que a Loja Grande não pega nem playoff. Não, a nota dele já tá vindo sendo escaralhada, semana por semana, tá ligado? 51 que ele pegou, né? Sim, a nota já tá escaralhada. Por mim, mantém 51, não. Não, eu deixaria... Não é mantém, Zinha. Semana passada é semana passada. Agora, essa semana, Loja Grande, essa semana, você daria aqui nota. A mudança dessa semana, isso se considera o Enel. A mudança foi do Boal pelo Ridan. Vocês acharam que fez sentido isso? Eu gostei. O time melhorou alguma coisa? Você gostou? Eu gostei, eu gostei. É, então... Ele não melhorou, mas foi um NT, porque o Boal realmente não estava performando. É compreensível isso. A produção colocou 10. Não é 10, não é 10. Eu gostei. Dito isso, então, 56. Caralho! 56, 56. Um chablauzinho para cima? 56, é. Pela ousadia, tá ligado? Pela ousadia do Ridan, de botar o Ridan. O Ridan, de botar o Ridan ali, é. Tirou a calda dele, né? Que também tinha o Enel, né? Sim. Então, está sendo ousado ali na questão de... Mais um tempinho, assim, eu acho que o Ridan, ele vai começar a jogar legal até, tá ligado? Mais algumas semaninhas, ele vai jogar. É, mas aí tem um ponto. O Ranger, no primeiro split do CBLOL, falava que a Los Grandes era o time para ser campeão no segundo split. Agora ele está no segundo split e está fora do playoff. Vai falar que é para ser campeão em 2026? É. Ah, não. Nossa line up não é para ganhar esse split. Nossa line up é para ganhar em 2030. Aí é foda. Como é que vai explicar isso para o torcedor, mano? Vou botar um speedzinho aqui, peraí. É foda, é foda, tá ligado? Situação complicadíssima aí, mano. Situação complicadíssima da Los Grandes, fora dos playoffs do CBLOL. E aí temos agora Red Kennings. Aí é jogão, hein? Red ganhou ontem da Kabum. Esse jogo da Red e da Kabum foi um jogo que foi difícil, que eles estavam perdendo e depois virou? Foi isso? Foi, foi, foi. O crachão estava gigantesco de Z, pô. O Wain ficava dando uma trolada. O Wain ficava com o Wain. É foda. Ah, foi o jogo do Ivan. Eles vieram por causa do Ivan escalando. Eu lembro o Ivan com o Olaf, né? O Aedes, ele jogou muito bem com esse Ivan, tá? Assim, o Fraude também facilitou a vida dele, porque enquanto o Aedes tinha quatro itens, eu acho, o Fraude tinha um e meio. Foi uma parada de foda. Os melhores do time foram o Aedes e a FNB, não é isso? Acho que o Titã, acho que o Titã também jogou bem, mano. Teve aquele negócio que a gente comentou. Ah, Caixa Flanco, né? De ele pegar as costas do time da Kabum, para o não poder pegar o Shield, mano. É verdade. Foi bem inteligente. Eu não vi muita gente fazendo isso, tá ligado? Tanto que o Brun se jogou na mesma situação e não estava fazendo. É verdade. O Titã estava só no Flanco mesmo, estava jogando bem. Querem começar aqui pelo Aedes? É God essa semana? É God, é God, é God. Tipo assim, tudo bem que eles jogaram contra dois times que são fracos, né? Kabum e Lois. Mas eles fizeram bem o dever de casa e o Aedes jogou muito bem. Ele nem morreu, tá ligado? Eu botaria ele como 92 aqui. Eu acho que o Aedes salvou o jogo, mano. Eu não gostei. Acho que como a Red sofreu muito pra Kabum, eu acho que não cabe... Pô, o Aedes não está sendo o melhor mesmo, velho. Miozinho. O jogo foi mais controlado. É o Aedes, eu também acho. O Aedes é o melhor jogador deles. Por exemplo, o Frost, eu não vi nada demais no Frost essa semana, tá ligado? Sim. Não vi nada demais. Ele estava só existindo ali no jogo. Só seguiu o Flow. Só seguiu o Inésia, tá ligado? Ainda assim, não vou dizer que ele é ruim. Eu acho que um 8-8, Dudão, o que tu acha? 8-8, legal. Eu acho que um 8-8, tem um 8-7 ali, eu aceito. Mas o 8-8, pra mim, é o melhor. Acho que o 8-8 fica legal nele. Tem uma discussão que a gente vai ter que ter. O FNB cabe a esse God, eu iria de God no FNB, mano. É, porque ele jogou pra caralho. Ele jogou bem hoje, né? Hoje ele jogou bem também, mano. Eu ainda acho que o Aedes foi mais decisivo. Eu lembro. É a fight que o Titânico tomou pick-off ali no Red sofreu. Ah, foi, foi, foi. Eu lembro, eu lembro. Ele realmente teve um desempenho muito bom. Hoje, contra essa Lois, ele jogou match-up counter, né? Picou Cassante em cima de Renekton, e ainda assim, ele foi muito bom. Eu gosto desse God dele, dele aí. Eu gosto. E o Aedes? E o Aedes? E o Aedes? O Aedes não tá tão legal. Hoje, hoje foi suave. Tipo assim, Paquita, mas ontem... Mas ainda tá na casa dos 80? Você acha que uns 80 é poucos, tá ligado? Mas 80 é poucos. Mas poucos, bem poucos. Tipo 83, cabe nele? Tipo 82? 80 gravado? Eu não acho, por exemplo... Eu não acho que... Essa semana, eu não acho que o Envy jogou melhor que o Frost. Eita. Entendeu? É uma opinião, é uma opinião. Porque tipo, o Frost seguiu o Flow, mas o Envy ontem empenou. Entendeu? Tipo, ontem o Envy fez o Crashel ficar muito forte. O jogo podia ter acabado com o Crashel muito forte, se o Crashel estivesse em outro time. Então é menos mesmo, é 80. Tá ligado? Se quer botar o Envy em 82, vai ter que aumentar o Frost. Porque o Frost não... Não, não, foi presente essa análise, eu gostei bastante. Eu lembro, ele tava tomando draft até farm gap, o Exército ficou muito forte, não é isso? É, foi. Ele tomou o Frost, porque eles foram matar o Crashel debaixo da torre, ele fez alguma coisa de errado. E o Crashel foi e ainda pegou o Frost, tá ligado? É verdade, é verdade. Pô, então é 80 ou 79, vamos gravar nesse 80 dele? Lembrando, rapaziada, agora é a nota da semana. Quem quiser ver a média do Split, a gente vai mostrar no final da live, mas é só entrar em baiano.tv. Tem as cartinhas lá que tem a média do Split. Quando foi que o Titã passou tanto assim a média do Aegis? Tudo bem que é por um ponto, né, mas... 80, minha família, eu voto 80. Eu acho que... Ah, porque eu acho que o Aegis teve um jogo que ele jogou de Kha'Zix, né, que ele intor solo. Acho que não merece ele ficar no 79. Mas ele não pode ficar mais que o Frost. Mas todo mundo tá com o sentimento que tá faltando alguma coisa do Envy, né? Não é esse sentimento? Sim, sim, sim. Tá ligado? Mas talvez é porque é isso que o Don tinha comentado antes, tipo assim, ele é Paquita, pô. Ele é Paquita, eu acho que é... Não dá pra tu querer ser Paquita e ter 99, né, galera? Calma lá, né? É o programa das Paquitas. É verdade, é verdade. Nelson, rapaziada, cabe um God no Nelson. Os drafts dele estão insanos, tá? Os drafts dele estão esquisitos e bons. Inclusive, eu vou explicar a minha ponte. Acho que ainda não, velho. Acho que ainda não. Essa semana não vale, Zinho. Ah, eu gosto, velho. Vai ganhar uma da calcada hoje também, né? Esse aqui tá um pouco com a sensação. 89 pela farpa no Stardust. Legal, 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 legal. Legal, legal. 89 pela farpa no Stardust. Caralhinho, a farpa é pesada até, tá? Ele deu na base ali, os aí ele tava jogando OK. Fora aquela... Aquela loucura que ele tentou fazer, né? Mas fora isso, tava legal. Eu deixaria ele de meia-bomba aí, meia-bomba... Meia-bomba pra cima, tá? Porque eu quero colocar o AIU meia-bomba pra baixo. Então, Zaya 76. Guys, será que hypamos muito a FURIA Kids, mano? Será que hypamos demais a FURIA Kids e agora... É... Esquisitor? É, mano, nunca vi isso na minha vida. Eu falei, segura, segura. Mano, eu tô mentindo, Nicoloff? Não tô, né? Mano, eu nunca vi isso na minha vida. Ele tava gritando desesperado pelo café e energia. Mas e a nota do Betão aqui, então? O que vocês acham? Mano, eu gostei da gameplay dele de hoje, tá ligado? Foi bacana, né? E ontem foi o jogo que ele dava contra o Hobbs, né? Contra a Loud, foi isso? Foi que o robô tinha pego... Acho que a FURIA Kids vai ser ou hypada ou subestimada. Não tem jeito. Ah, fechou já? Eu gostei desse set 5, 7, 8 aí. Boa análise, velho. Boa análise. Esse pack é isso aí mesmo. Ah, eu não sei quem botou. Fechado. Não sei quem botou, mas... Ah, agora fechou. Ah, mas eu acho que é mais ou menos. Eu acho que é mais ou menos. Talvez até um 77 pro Toots. Tá, acho que 78 é muito mesmo. É, 78 é quase, tá ligado? É quase 80. Quase bom, né? Quase bom. Não dá pra falar que o cara perdeu dois jogos, aí tá... Eu acho que o Betão é 7,4, não? Dá pra dar um xablauzinho pra menos? Ele jogou pior que o Zai? Acho que... Não sei, velho. Pra mim, se quer descer o Betão, desce o Zai também. Ou é 7,5, 7,5. Então desce o Zai, então. Então desce os dois. Não, desce o Zai e deixa o Betão, então, 7,5, não? Tá, tá, tá. Acho que o Betão jogou melhor que o Zai mesmo. Pode ser, pode ser. Pode ser que eles se sentiram alguma coisa a mais, velho. Mas no jogo ele tava bem, mano. Eu fiquei sólido ali. Eu gosto dele, 78, 79. Baiano, ontem no Showmatch rolou esse problema também entre o monitor e a cadeira? Ah, rolou. No meu tava de boa. Não, não tava não, tava não. Mas eu pensei que tava ali, tava pai também. Todo mundo, de todo mundo. Mas o Doenza tava mais, né? O Doenza tava mais. Tá vendo como é nível de usagem? O 5 perdeu, Minerva. Você não ganhou sozinho, pô. O 5 perderam. Tá bom, então vamos concordar que o do Brucer tava mais porque ele não tá aqui. Pode ser? Ou o do Milo. O do Milo também. Ô, calma que esse próximo jogo começou o draft e dá na nossa tripla. A gente tá vendo o draft aqui, rapaziada. Pra quem tá esperando a calma aí, estamos em dupla de handicap. Pen, menos 7,5. Menos 7,5 fluxo. Dupla, duplinha, tá? Deixa eu ver aqui como é que ficou da cage. É o moleque mais forte junto, Minerva. É, e ele é bom. Ele sempre foi bom de Cássia. Ele aproveitou a oportunidade da Cássia. E hoje ele jogou bem também. Jogou. Deu gap no IU, tal. Cara, o Grel, a pergunta aqui, ele tá numa margem ali entre 87 a 90, tá? Porque o jogo dele de Wukong hoje contra o Gucci foi muito bom, cara. Ele jogou cineticamente com o Damage. Ele deu uns dois pick-offs, um no Gucci e outro em outra pessoa pela Jungle. O jogo ontem dele de Viego foi muito pica também, tá ligado? Inclusive, ele salvou aí a nossa triplinha ontem, tripinha. O que vocês acham? 87 a 90 aqui. Eu deixaria o 8-9, hein, mano. 8-9? Ele não fez nada de espetacular, mas ele fez tudo muito bem, entendeu? Mas ele se matou level 3, hein, guys? O Grel se matou level 3 de novo, jogo passado aí, nesse de Viego. O Lai Pod, 89. Eu deixaria o Grel. Eu aceito o 8-9. A gente pode dar a linha dele. 8-9zinho, então. Gigo, o Maylon não tá aqui pra falar, mas assim, esse último jogo aí, né, só foi ok do Gigo também, né? Nada demais. Ele deu uns engage meio troll na pop, tipo, meio esquecido. Tava forçando muito, né? Ele tava forçando meio errado, tá ligado? Meio impaciente. Mas ontem jogou o Band Gwenn, ainda cabe uns 80 pra cima, tá ligado? Uns 86, 87, 7, 86, vale? Não, eu acho que... 86 é muito, hein? Não? É muito? 8-5? 8-5? Ah, 8-5, 8-5, 8-5. 8-5 fica legal. Essa pegada mesmo, 8-5, 8-4. Gravitar. O jogo de ontem eu não vi, assim, nada do Gravitar. Eu assisti depois do jogo, mas eu fui pulando, né? Não vi o jogo todo, eu não consegui ver. Mas ele tava com 23 assistências, não é possível, então ele jogou bem. Ele jogou bem. Tipo assim, ele errou algumas coisinhas aqui, outras ali, mas a N dele foi bem consistente. Ele tava fazendo aquilo que ele faz de melhor, assim, sendo suporte pro Trigo e pro Grel pegarem a Kill, tá ligado? E o Gigo também, né, que tava de Gwenn. Então ele foi mais um auxiliar ali, um secundário. É uma paquetinha, né? Mas eu acho que a nota dele, mano, tem que ser um pouquinho maior que a do Gigo. Eu botaria ele 85 a 86, tá? Porque ele foi realmente bem consistente. Então 86 nele, 85 no Gigo. Ok. Cabe 85 no Gigo, né? Cabe, cabe, cabe. Vom, não cabe God no Vom, hein, mano? Eu acho que o Vom é a média do time, 87, é isso. Esse é o God, não aparece no meu coisa. É porque, tipo assim, essa semana dele foi uma semana muito inteligente. Eu não posso mirar hype chat. Ele fez o óbvio, tá ligado? Porque já saiu um novo pet no live, com os nerfs, com os bans e tudo mais. Valeu, Ryan. Obrigado pelo teste, amigo. Então ele aproveitou o que esse pet ele tem de melhor. N, Kai'Sa e o Kong. Perfeito, tá ligado? E garçante também, garçante também. Então assim, eu botaria 85 a 87. A média dele está ok. Porque ele realmente foi bem inteligente, mantendo o óbvio aí. E fazendo o óbvio bem feito. Ele não dificulta o draft, né? Ele não dificulta o draft. Ele faz o certinho ali. Ele vai ganhar, mano. Vai ganhar. Ai, vai ser difícil darmos a notinha aqui hoje, hein? Já pro vim, já. Eu já enterra ele já no Academy, 59. Então, acho que 59 não tem... Pô, Lox, mas não tem muito o que fazer, né? Tipo, eu não acho que ele é bagre, assim. É bagre? O elenco é isso aí, pô. Ele é um cozinheiro com poucos ingredientes, né? Não tem como sair um pataço daí. Bem bom, tá ligado. Gente, eu ainda tem nem o sal. Mas... Mas... A cozinha é dele. Né? A culpa é dele. Por exemplo, 65 eu gosto, 65. Eu gosto 65 dele, tá? É o melhor doido. Não, eu gosto um pouquinho menos. Eu, particularmente, não acho que esse cozinheiro é melhor que o Kiari. O Kiari é a carne, então? O Kiari é a pimenta do reino. Tipo, não é God, mas, pô, salva muita comida. O pimenta do reino é God? É o acorde, né? É uma delícia. Tá bom, então... Desculpa, galera. Errei nessa referência. Não, beleza. Tá bom, desculpa. Tá bom, é o sal, galera. Liberty já tá fora também, né? Mano, a gente só tá se encaminhando pra ter um dos CBLOIS menos disputado de todos os tempos. Menos disputado. Sim. É, pior que tá sendo um pouco mesmo, mano. Essa fase de grupos agora ainda não tá sendo muito disputada não, guys. Tipo assim, já tem praticamente três times que perder na próxima semana você já pode falar, Vixe, aqui não vai mais não, tá ligado? Se Liberty, Los Grandes e Kabum... Acho que a Kabum já foi. Se Liberty e Los tomar mais 1-0-2, acabou também. Não vai conseguir, tá ligado? Tipo, eles precisam dar um 2-0 agora. A Liberty e a Los Grandes. Eles precisam, mano, dar um 2-0. Porque vai começar o segundo turno, tá ligado? E os times têm o critério de desempate, da quantidade de vitórias no segundo turno. Tipo, já precisa ter essa pré-última vitóriazinha. Só que, pô, a Lua, se eu não me engano, ela tem um confronto difícil que eu já tinha olhado. A Kabum também tinha. Deixa eu ver. Ó, a Los Grandes pega simplesmente a Laude, que tem cinco vitórias seguidas. A Kabum pega simplesmente a PEN, a vice colocada do campeonato. E a Liberty pega uma fúria. Dá pra dar ali. E parece também que a Liberty vai ter mudanças aí, pelo que estão falando nas entrevistas lá, né? Então, talvez a Liberty ainda possa sonhar um pouco em ganhar no sábado. Porque aí no domingo, por exemplo, a Liberty pega a NTZ. Porque, tipo, a NTZ é favorita, mas dá pra ganhar. Tipo assim, a Liberty tem com sair um 2-0, mano. A Kabum pega PEN e LOS. Alguém vai ganhar nesse confronto de domingo, certo? Se a LOS ganhar no sábado e ganhar no domingo, dá um respiro muito grande. Assim, é a semana que tem que vir um 2-0, pô. Qualquer um desses times aqui que não pegou um 2-0, tudo bem que tem esse confronto direto, né? De LOS e Kabum. Mas tem que vir um 2-0, mano. Se não, fudeu. Fudeu pesado. Tá, tipo assim, rotina. Tem quatro times que já tá fora, tá ligado? Tem quatro times já que tá fora do playoff. A gente chega aqui e faz uma tripla contra a LOS GRANDES, a Liberty e a Kabum. O foda é quando eles se enfrentarem. Aí fudeu. Aí a gente buga, explode o cérebro e vai cadernando a sua casa. Tá uma parada esquisita esse CBLOL. Dindo isso... Oh, guys, eu não quero ser cansado pelos penzetes aí, não. Mas, tipo assim, o jogo do B-Boy de Aphelios... Tipo, ele teve a luta final e foi isso, não? Tipo, não foi um jogo que eles traçam... Olha, pra mim, a Arya e o NAR jogaram muito mais do que o B-Boy. Eu tô louco? Tipo assim, eu vi que a galera ficou mó hypada. Acho que até aí ele mandou MVP pro cara. Mas, mano... Ele deu uma ult boa no final. Pegou uma skill. Tipo... Foi isso, não? Aqui, ó. 403, 403. Tavam criando as plays, tá ligado? Tavam criando as plays os dois. Tanto o NAR quanto a Arya estavam criando. Tanto que a minha dúvida, que eu fiz o MVP desse jogo, era muito o NAR ou a Arya. Não era o Aphelio. Tipo, em momento algum, passou na minha cabeça que o B-Boy seria o MVP. Ele fez essa play aqui. Que porra, linda. Pra um top 5... Tipo, pra entrar no top 5 jogadas da... 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 Da semana... Legal. Mas... Pra ser MVP, eu acho que não. Legal, legal, legal. Boa play. Espero que seja o top 5, tá ligado? Dessa semana, mas... Eu acho que foi muito... Muito mais o... Dinkas e o... E o Wiser aqui. Benzete, se você discorda aí, me desculpa. Mas eu, em real, não consegui muito o B-Boy, não. Eu iria de 83... E a gente, inclusive, pediu o B-Boy na seleção da semana. Esse jogo de ludo dele foi muito bom. Um final de semana bom. Ainda não é protagonista do time, mas entre os suportes ali, ele tá se sobressaindo. Entre os suportes, talvez até o momento, tenha a maior nota, né? Vamos ver no final se precisa de algum ajuste fino, mas eu acho que 84 tá pago. E ele vem aí. Não é destaque do time estrela, mas tá jogando bem. Tá acompanhando bem. Tá acompanhando bem. Uhum. É, o B-Boy fica foda, tá ligado? Porque, tipo... Ontem jogaram bem. Voltaram legal na partida, contra o fluxo, né? Fez a parte dele. Hoje também foi bem tranquilo. Acho que foi bem tranquilo o jogo em si dele, assim. Tranquilo. Foi só farmando e na fight. Mas aqui não precisou aparecer muito, tá ligado? Isso que é foda. É que não precisou fazer muito, tá ligado? Isso que eu acho. Tipo, é difícil de dar God pro cara, aqui não precisou fazer nada. Só ganhou o jogador da PEN da semana. Só pra gente ver se tá precisando de God. Pra mim, é o Kaiser. É o Kaiser ou o Kaiser? O Kaiser. O Kaiser. Amassou ontem. Eu falei o Kaiser. Eu só não assisti esse jogo de ontem, viu? Entre PEN e Fluxo. Então, eu vou mais seguir vocês e opinar mais sobre o jogo de hoje. Porque foi o jogo em que eu tive o compromisso lá no Big Festival. Tá, beleza. Mas o jogo foi aquele que a gente falou. Os caras começaram trolando um pouco o Bodside. Depois eles viraram bastante com Ivern e Renekton, tá ligado? E viraram o God. Cara, eu vou de 87 no B-Boy. 87? Justo, justo, justo. Eu acho que tá pago. Eu acho que tá pago. Eu acho que tá pago. O Kaiser pra vocês é God. O jogo de ontem dele. Ele deu a reviravolta no jogo. E hoje jogou bem de ponta a ponta. Ele é God? Pra mim, God. O que ele fez ontem, mano. Pegou um countermatch up e amassou o jogo. O jogo de hoje foi o fino. Entre 90 e 93. Eu acho que parece um chablauzinho. 91, assim, não? É, 91. Pra mim é 91. Cravadinho. Até o MVP aqui, ó. O MVP da ilha foi o B-Boy. 92? É, o pior que foi. Eu defendo 92, tá? É? E tu, Minervinho? Ah, você não viu, né? É, eu não vi o jogo de ontem, mas hoje o jogo de nada. O MVP da partida, o Fropitas. Bonitinho, mano. Ele enrotou, ele foi pro ativo. 92, então. Vamos fechar. Eu aceito, meu. Eu aceito o 92. Eu defendo 92. Até porque ele não morreu. Não tem muito o que falar, não. Que não é o estilo dele, tá? Não me pareceu muito o estilo dele, mas ele jogou legal, assim, no mid-game. Eu gostei dele ter trago o Ivan nesse patch aí ainda. Coisinha linda. Tanto ele quanto o Aedes trouxeram. É, tipo, porque foi a play final, né? Às vezes a play final, tipo, fica muito... Caralho! E aí fica... Fica isso na mente. Gameplay, o quão boa foi, mas eu vi que muita gente falou bom, bem. E o malcai dele hoje foi clean. A única morte foi quando quatro pessoas juntaram pra matar ele. J.P. String. Foi tudo bem, foi tudo bem e tal. Fez o dvzinho de casa hoje contra a Liberty. Eu acho que ele tá numa margem de 85 pra cima, né? Concordo? Aqui entra um 88, assim, acho que cabe. Ai, 88? É muito? Eu acho que é. É porque eu não acho que ele foi melhor que o Bivoy. É, eu acho que é 86. Tem o jogo dele, do Carioca. Não, ele jogou bem, mas o Bivoy também jogou muito bem. 86, vocês querem, então? 85. 86, 86. 86, 86. Pode ser 86. Eu tenho dúvida sobre o Dinkedo. Sobre o Dinkedo eu tenho dúvida. E aí, Dudão? Até o Dudão, deixa o Dudão falar. Ele jogou de Tristana ontem, o Dudes. Ele titanzou, né? Ele fez a play que acabou entregando. Eu soube disso, que muita gente comentou. Eu não lembro dessa play. Onde que foi essa play? Acho que no Baron, pelo que disseram. Cara, não lembro. Não sei se vocês viram. Pô, eu não acho que ele jogou mal ontem, tá ligado? Eu não lembro dessa play em específico. E agora? E hoje ele seguiu o Flow. Talvez tenha sido a play que ele pulou pra formar o Wave, e aí o House e o Coisa pegaram ele. É essa a play que eles estão se referindo? Pra mim, 85 no Dinkedo, tá ligado? Não acho que ele jogou pior que o Delta. Então, a corrente, o Dudes chegou dando o Flash W. Uch, Flash W. 85. Eu gosto dessa área do Dinkedo. Fora os memes, do Charme, você percebe que o posicionamento dele de área é muito roubado, mano. É aquela área chata de jogar contra, que o outro time fica meio tiltado. Ele não sabe se ele vira na área ou se vira no resto do time. Ele sempre tá no flanco, tá ligado? Só que realmente, tá podendo melhorar um pouco esse Charme aí. Eu acho que se ele tivesse a mesma gameplay do team de área, ou talvez de um House de área, ele seria, by far, a melhor área do Brasil. Se tivesse a mesma mecânica, você fala, né? Porque ele tem um conceito do campeão muito bem. É, de noção, eu acho pra mim que ele é até melhor que o team, tá ligado? O team é um pouquinho atrás dele. Mas é que o team é melhor de área do que o Dinkedo, tá ligado? Na mecânica, né? É. Aí faz o team ser melhor de área, mas... Eu sinto que os outros arriscam mais umas play doidas, assim, um Flash Charme do nada, tá ligado? É mais confiante nesse Charme aí. É, mas o Dinkedo sabe jogar, tipo, a fight, assim. O que ele deveria estar fazendo, ele sabe. Cheiro, rapaziada. O que vocês acham de um cheiro? Trouxe o Ivern ontem, sofreu o pagamento do fluxo, mais escalou e ganhou, e hoje veio com a comp... Mas o draft é bom, pô. O draft é bom. É, veio com a comp Pen Game. Carinha da Pen Game, né? Carinha da Pen Game. Carinha da Pen Game. Eu acho que 85 mais, ó. A média do time é 87. É só se vocês tiver alguma questão pra descer... Olha a comp da Kabum, mano. É a comp do Gelo, ó. Os caras tão trolando, fizeram a comp azul no CBLOL. Ó, comp de Freljord com a Kai'Sa, que é a única do... Do vazio. Então, vocês estavam perdidos em... Jogando o terceiro trinque, né? Pode ser o mau caso de terceiro. Cabo ou não. Os ex-ets querem que o 5 seja God. E não dá. Menos o Carioca, às vezes. Caralho, é foda. Eu perco o Carioca, que é o único... É o único que salva aí, que a galera não quer botar no God, mano. Olha só, eu vou só... Eu não sei se vale esse 90. Qual o argumento, Ezinha? Traz aí. É, pera. Eu vou só fazer... Por que que eu tenho que argumentar? Não, não, não. Eu também acho que não cabe. Mas assim, defenda a sua nota 87 aí, pra galera poder entender. Ó, eu vou tentar desenvolver aqui e fazer o advogado do diabo vindo do chat. A Pain, ela virou o jogo ontem. Foi mérito do bivói eles virarem o jogo ontem? Ele, como a The Carry, estava lá. Ele fez alguma coisa? Não, foi do mais. Ah, ele jogou bem. E erro do house também. É, mas ele jogou bem. Sim, jogou bem. Normal, é. Pra mim, o que eu gostei dele de sábado foi a build. Pra mim, ele buildou bem. Boa. O 87 é uma nota boa. Mas será que ele foi o god, Dudão? Tu acha que ele foi o god? Não, ó. Meu comentário. Eu, particularmente, não concordo com o 90. Não merece o 90. Mas eu acho que, se quiser, se quiser corrigir, dá pra aumentar um ou dois. No máximo. Eu também acho. Mas pode não é. Eu também acho. Eu também acho. É que o 87 tá me estranhando um pouco, vou falar a verdade. Os caras tão não arde, os caras tão parado não arde. Então dá um chablauzinho a mais. Ah, eles estão vendendo as cartinhas durante? Não, mas por dia agora, não é só no final? Não, não, não. Tá bom. Senão os caras vão ficar me xingando o dia todo, pô. Pode ir. Não, não, não. Calma, vizinha. Deixa eles xingarem. Calma, calma, calma. Aqui é o momento da análise. Dudão e Eza, temos dois AD Carry aqui. Também não concordo com o 90. Pra mim, 90 é se o cara faz alguma coisa acima da média. 90 é lunático. Lembrando, é a nota dessa semana, rapaziada. Ah, os caras foi listo. 88 Dudão, pode fechar? Mano, vizinha, pode fechar? O Fraudes deu 2k de dano. Deu menos dano do que o Brown. Pô, se somar com ele ontem. Ele tá na pegada, ele tá na pegada. Acabou, vai ficar todo mundo mijado. Era que ele parasse e tiltar pra pegar a visão, porque ele tava JZ a P. E essa ult a P rasga pra caralho. Fora isso, ele foi clean, mano. E jogou um V2 mid, viu? Desde os 3 min, o Aedes tentando criar play mid, ajudando o Wave e tudo mais. E ele lá, sozinho. 7-2 cabe no Crashel? 7-1, 7-1. 7-2 é lunático. 7-1, só um chablauzinho. 7-1. Pra cima. Bota, produção, bota na tela o Twitter do Sickness aí agora, por favor. O Twitter no começo do CBLOL. Quando o Ilha das Lendas fez o Power Ranking aqui, quando o Ilha das Lendas fez o Power Ranking, a gente botou que a cabunha ia ser o último ou penúltimo do CBLOL, né? Ou décimo ou nono. E o Sickness ficou puto. Falou que a gente tava na Disney, Ilha das Lendas tá na Disney total. Nosso time vem aqui pra acabar com tudo e vamos surpreender bastante. E aí? Deixa assim, né? Vamos ver agora. Cadê o Twitter na tela, produção? Bota aí pra lembrar a galera. Olha lá, olha lá. Lê lá, Miner. Você que imagina o inglês. Pera aí. Vocês têm uma expectativa baixa para o nosso time. Nós vamos tentar mudar essa expectativa. Vocês, rapazes, têm uma expectativa baixa para o nosso time. Ok, nós vamos tentar mudar essa expectativa. Nossa, eu tinha duas abas abertas. Vai tentando, vai tentando. N.T., N.T.? Nice try. N.T. Ô, você sabia que eu botei um Power Ranking e eu botei o Flawless de top 1, Jungle? Eu botei ele top 6, 5, eu acho, tá? Eu realmente colocava fé nesse cara, mano. Eu colocava, juro. O Sickness, 57? Que isso? Quanto? Ah, junto com o Fraude ali, não? Não. A dupla? É a dupla de 55, mano. Depende de quanto ele tem participação na contratação do Flawless. Porque se for muito, cai o Flawless. É muito, acho que é muito. Então é 50. Caralho, que escuzão, velho. Então é 50. O Maiano tentando não rasgar e a gente vindo 53, 51, 50, 49. Que isso, mano. O cara tá fazendo os drafts em ok pra esse time aí de canalhas. Esse cara aqui não consegue ganhar, velho. Ah, caramba. O time tá churrascado, né, mano? Entendi. E dito isso, 55? Pra mim é 55. Vocês que falam aí, pra mim é 55. Pode ser 55, mano. Pra mim era 5-3 igual ao Flawless. É, então, achei que ficavam juntos. Já que eles vieram juntos. Já que eles vieram juntos, vou finalizar já. Eles jogaram juntos na LCK também. É, então. Ele era coach do Flawless lá na LCK. Pô, mas quando eles jogavam na Challenger Series lá, que o Flawless já jogou com o Lone, ele era o Sickness também? Eita. Será que é tipo assim, qual é? Deixa eu ver. Vamos pro barzinho juntos? Aí os caras, pô, vamos e tal. E o Brasil, vamos juntos, galera? Acho que não, gravemente não. Quem for primeiro chama os dois? É isso mesmo. Vamos dar uma farmadinha ali, vamos dar uma farmadinha ali no Brasil. Falaram, ó, quem for primeiro leva o resto, hein. Mano, e a Zorg continua contratando, né, mano? É uma coisa... Tem que separar, tem que cortar esse cordão umbilical aí, mano. Se é amigo, não pode trazer. Se já jogou junto, não vem mais, né? É, se jogou junto, não vai trazer ele, pô. Se se odeia, traz pra jogar. Tá. Bota a produção ali, os jogos ali, bota os jogos da Fluxo aí do sábado e domingo. Ontem o Fluxo começou, eu lembro, né? Ontem o Fluxo começou ganhando da PEN e depois tomou a virada. E hoje deram esse estompe aí, né? O jogo acabou em um minuto contra a Cabu, tá ligado? Isso daí é a situação do Fluxo. Nessa semana, dito isso, nessa semana, o que vocês acham que vale aí? O melhor jogador dessa semana, será que foi quem? Caralho, que difícil, mano. O Raus, é. Eu deixaria todo mundo perto do meia-bomba, porque pra mim a definição dessa semana do Fluxo é meia-bomba. Meia-bomba. Talvez não só dessa semana, Baianinho. Entendeu? 83. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas acho que o Dizemes merece um 80 ali, 83. Acho que um 80, acho que um 80. Ele jogou bem ontem. O Fluxo ainda me parece um time que falta um a mais pra ser considerado, tipo, um candidato a algo maior, tá ligado? Ainda falta algo, mano. Falta alguma coisa, falta alguma coisa ali encaixar. Pô, o Brens é bom, Jojo é bom, Thay é bom, Raus é bom, Dizemes é bom, mas falta algo, mano. Falta alguma coisa, velho. Tipo, teria que, sei lá, acompanhar mais de perto, saber como é a comunicação dos caras. Tipo, eles têm bons jogadores, tá ligado? Só que, não sei, velho. Talvez... Sei lá, velho. Talvez falta um pouco mais de experiência pros carries. Não sei, cara. Não sei. E hoje, tipo, se ele mereceu 78 ontem, hoje ele ganhou 2. Legal, legal. Tipo, tem times que, mano, às vezes o time é muito bom. Aí você muda uma peça e aí, caralho, o todo fica muito gostoso. E eu não sei quem poderia ser essa peça pra ser mudada, se precisa ser mudado. O Fluxo pra mim é uma grande incógnita, tá ligado? Uma interrogação gigantesca. Porque é um time bom, mas é um time que não convence. Convence, beleza? Tô sendo justo? Sem criticar ninguém, mas é um time que não convence, mano. É duro, mas não convence, velho. Ganha? Ganha. Sai umas semanas 2-0? Sai. Sai outras semanas 1-1? Também. Mas convencer a ponto de você falar, caralho, segura os homens. Não convence. Bom, minha visão. Passou bem, passou bem, passou bem. Lúcido. Yift. Mas ontem ele perdeu o jogo, velho. Senhor do caos, velho, nos dois. Mas ele perdeu pra pé, hein, né, mano? Não é como se fosse obrigação ganhar. O jogo foi jogado. O Fluxo começou na frente e depois entregou. Mas teve um momento que o jogo tava bom pra caralho pro Fluxo. E jogou bem, tá ligado? É. E o Thay? Eu acho que o Thay deixou a desejar ontem. Ontem ele foi... Tipo, porque foi o Wiser que deu gap. Entendeu? Ele deixou o Wiser dar gap. Então, isso pesa um pouco, tá ligado? E aí, o de hoje, beleza, passou o carro. Mas o de ontem chama mais atenção, tá ligado? Será que um 7,8 nele cabe? Ou menos do que o Juju? Um 7,6. Acho que um pouco menos, né? Um 7,6. 7,6. 7,6. 7,5 e meio caindo pro 7,6. 7,6. 7,6. Não tá aí. É como eu falei. Pra mim, é um final de semana meia bomba do Fluxo, rapaziada. O Fluxo tá nessa meiota sempre, tá ligado? Eu não consigo botar eles como favoritos. Mas eu não consigo dar gap-off ainda. Mas não disputa título. Não acho que consegue disputar título. Uma hora tem que se mostrar que é um time bom, mano. Não tem jeito, né? Mas vai mostrar? Você acha que é um time bom ou não é? Não, eu acho que é. Mas eles não conseguem mostrar. Então não é. É, então é aquele famoso cara, né? É aquele famoso carazinha que fala que ele tem o superpoder de ficar invisível. Mas ele só consegue quando ninguém tá vendo. O Fluxo joga bem pra caralho. Mas ele só consegue jogar bem pra caralho quando não tem ninguém vendo. Pra mim o Nia jogou bem, mano. O Nia jogou bem. O Nia jogou bem. O Nia jogou bem. Concordo, concordo, Benny. O Nia jogou bem. Jogou bem. Será que cabe um 80? Dá uma segurada legal. E rampa... Se o Nia ganhasse do Céus o jogo 5 de ontem, o Nia ia pra seleção da semana. Tava entre os dois ali pra gente, tá ligado? O Nia ganhava e o Nia. O Céus ganhava e o Céus. Eu, eu... Mano... Não, fechamos no canal, sério? Sim. Eu acho que essa é a nota dele. Eu acho que eu daria um 7-7, tá? Eu daria um 7-7. Mas aí tu que manda. Eu daria um 7-7. Não acho que vai ser o quê? Cara, acho que o Nia, ele... Não, 80 não. Ele pode ser um cara pra continuar no BR mais um tempo, tá? Me parece ser um cara que é de boa. Ninguém, tipo... Fala mal dele, assim. Ah, é difícil. Ah, ele... Tipo, mano, é um cara bom. Assim, tá conseguindo ser versátil. Ele jogou bem de milho, de lulu. Jogou bem também de rel, de hakan. Tipo, é um cara que... Primeiro split dele, competitivo, foi aqui no Brasil, né? No primeiro split desse ano. Eu sinto que é um talento coreano que, se possível, ficar no Brasil, eu acho que seria bom. Eu acho que seria bom, velho. Eu acho que seria bom. Tá ligado? Cara, eu não vi o jogo de ontem. Eu não vi o jogo de ontem. Hoje, ele jogou uma lane e fez ali... Não, não foi legal, não. Ele tomou 2v2. 7-5. 7-5. Jogo de hoje. Não é o nome de peso, tá ligado? O Wiser, quando chegou no BR, também não era o nome de peso. Mas ele foi ficando, foi ficando. O pessoal foi gostando. Ele foi performando. E, mano, hoje em dia é um dos melhores, pô, o Wiser. Pô, chegou em várias finais aí. E tá bem demais, tá bem? Eu acho que ele pode fazer, tipo, uma trajetória parecida com o Wiser, assim. Do jeito que eu imagino, né? 6, no Ninja Caralho. Tá bom. Não, 7-7 no Yamp, não. Eu ia puxar um Yamp 88 aqui, tá? Yamp jogou bem, mano. Mano, eu ia puxar um Yamp altíssimo. Jogou pra caralho ontem e hoje jogou bem. Mas o Minerva vai dizer. Cara, talvez 88 esteja muito alto por ele ter perdido agora, Baiano. Por mais que eu tenha dito que o desempenho dele tava perfeito, tanto ontem quanto hoje. Não é um 86, assim, não? Beleza, aceito também. Eu compro esse 86 também. É melhor, né? Eu acho que ele tá me dando bem. Se tivesse ganho hoje, cabia puxar um God no Yamp, viu, mano? Com certeza. Com certeza, com certeza. 86 fica coisinha linda nele, porque realmente, o desempenho individual dele tá muito bom. Eu acho que ele tá nesse meta de jogar de tanque e até mesmo com campeões não tão tanques como vai. Ele ainda faz tanque e o desempenho dele tá ali, como que eu posso dizer, dando resultado. Sim. Sim. Zezekar da semana ontem jantou, jogou demais, teve a responsabilidade de chamar a Kayle. Hoje jogou bem de Jax também. Ele morreu algumas vezes, mas porque ele tava numa função de engage com o Jax, tá ligado? Ele não tava splitando, ele tava tendo que vir pra frente. É que o jogo tava perdido, né? Tava difícil o jogo, velho. Eu defenderia o 85 nele, hein? Bacamos a build dele. Difícil e ele teve que jogar fight várias e várias vezes. O Nossos Férs não ficou no 80. Pra mim é pra baixo. Mas assim, foi melhor ou pior que o Ninja? Será o Nossos Férs? Melhor, foi melhor, foi melhor. Se tiver um 77 ou um 75? O Nossos Férs não será você melhor que o Ninja? Hoje ele foi melhor. Hoje ele jogou bem. Tipo assim, só que o Tink deu gap, né? Aí pareceu que... Exatamente. Isso que é foda. Uma coisa aí, guys. Se tiver alguém aí assistindo competitivo, eu acho que você, Sebelão, não tem que ficar pegando Ari com Malcai, mano. Mano, é muito pança, é muito ruim, velho. Ari e Malcai, mano. Não é não? Pega um jogozinho AD, um Kong, uma Vai, um Viego, uma Pop, que seja, mano. Porra, Ari com Malcai me dá uma preguiça, tá ligado? Nossa, eu acho ruim, ruim, ruim. Eu não gosto quando eu tô jogando Salukyu e pego o Ari e meu Django pega uma Oca ou uma Sejuani. Não sei. Não me agrada muito não, velho. Os caras fazem Mercury. Tipo, puta merda. Já sinto que os dois perdem uma perna, tá ligado? Eu gostaria, sei lá. Acho que você, pô, se quer pegar alguma parada de dano mágico, um Malcaizinho, talvez uma Cassiopeia, tá ligado? Eu não sei se era o caso, eu não lembro exatamente como foi a ordem do draft desse jogo, mas, nossa, se eu tô jogando de Lissandra, Ari, puta merda. Não gosto muito de Malcai, não. O Team era, tipo assim, deu muito gap nele, mas só foi porque o Team é melhor, tá ligado? Tem que fazer. Não acho que ele jogou mal, ele jogou bem as fights até. E não é ofensivo ser pior do que o Team, né? É, é normal, na verdade, é bem normal. Putz, beleza. Tá bom. Dito isso, 7x7 ou 7x5? Ah, mas e aquela fight do Baron, hein, que dá pra ganhar e ele só aumentou o pé sozinho. 7x5, então, vai. Ok, né? Não, ele foi melhor que o Ninja, guys. Ele ainda foi melhor que o Ninja. Então, será que... No mais um pelo bíceps. 7x7. Nossa, não deixa, o milho é muito roubado. Mano, é artrite, artrose, o que que é isso, velho? Ele cometeu um erro, ele só não ganhou... O cara no chat falou bem. Ele só não ganhou 85 porque ele deixou milho open, tá ligado? Não se deixa milho open, velho. Nossa, não deixa, o milho é muito roubado. Vamos começar pelo Team já? Calma, calma, calma. 105. Querem pelo root ali, então? Ah, os stats estão errados ali embaixo, tá? Porque ele não tava 3 barra 2, não. Mas é só lembrar da gameplay, vocês lembram. Eu lembro do Tinoz, ontem, de Swain, o Pique, genial. O Pique ganhou solo. Ele não precisou fazer megas plays de Swain e acabar com o jogo. Ele pegou o Swain, ganhou o jogo aí. Inclusive, a gente falou isso na live. A gente falou, mano, esse Pique e Swain foi genial. O outro time tinha 5 low range e não tinha como matar o Swain. Quando o Swain não tava e só andava pra frente, o outro time era um desespero, salve se quem puder. Porque era impossível matar ele. Era isso mesmo. O Pique ganhou. Tipo assim, não pegou muito a kill, não fez um V9. Mas, tipo assim, todas as teamfights, ele tava zoniando solo, fazendo as paradas solo e... Caralho! Caralho! Foi a maior nota que eu já vi. Eu nunca vi alguém levar um 9-6. Presente, presente, presente. Pensei que você era o Minerva. Cara, eu gastei todo o meu cérebro, galera. Eu tô realmente aqui derretido já. Esquentou. Hoje esquentou essa testa aí, não esquentou? Esquentou. Porra, não tem nem mais cabelo já. Fritou. Cabelo frito. Vem ainda, tá ligado? Será? Pode, 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 pode. Às vezes é foda, tá ligado? Ele quis comprar ali um sofá, parcelou em 500 vezes e... Em 4 parcelas ali ele não tinha. Acontece. Pô, vai ter Roda do Chicão ainda, viu? Vai ter Roda do Chicão. Dudão, pode vir descendo pra tu girar a Roda do Chicão daqui. Pode vir. Vou abrir ali a porta. Dá nota aí, ó. Lê o superchat aí, rapaziada, e dá nota por último. Peraí, vou só abrir a porta. Tá. Pode ser, hein? Pode ser. Ó, do Leandro ali, ó. Obrigado, Ilha. Comecei com 60 e agora tô com uma banca de 500 e seguindo as dicas. Eu gosto dessas seguindo as dicas, né, Minerva? O que a gente sempre aconselha é... Cara, isso é todo mundo na casa do baiano, velho. A gente fala o que pode ser, o que não pode ser, o que a gente gosta, não gosta, mas a gente nunca fala, faça isso. Não é verdade? Exato. Cada um tem que entender. Cada um tem que entender o que faz sentido pra você. Então eu gosto desse seguindo as dicas aí. Inclusive, mano, inclusive, por exemplo, o cara falou, comecei com 60, agora tô com 500, já saca 100, já saca 100 e você já não perde e já tá com 40 reais no mínimo de lucro. O resto você pode brincar. Mas começou com 60, tá com 500, já saca 100, já saca 150 e garante lucro. Eu iria até de saquei 300, baiano, deixa 200 pra brincar. Beleza, tem também um safezinha, né? Ó o Dudão chegando pra rodar a outra. Dê a nota, dê a nota aí, dê a nota pra ele poder rodar. O Dudão, pra mim, ontem ele jogou pra caralho, tá? Nas teamfights, junto com o Tim, fez a função dele, acho que ontem ele jogou bem. Hoje, mandou bem no 2v2, ele fez. Pecou um pouquinho, né, nos pick-off, mas eu não sei se, tipo assim, foi demérito dele ou se... Caralho, acho que o Fugote. Tá, pode ser. Bom bomba, bom bomba. Pode ser. 85, então. E o robô? A mesma coisa, né? Eu acho que o Croc... Mas eu acho que a mesma coisa é pra baixo ainda. Acho que o Croc foi um pouco mais impactante que ele. Porque o Croc teve uma partida brilhante com o Kong dele, tá ligado? 84, o Robbins foi... É, acho que o Robbins é tipo 8-4, 8-3, saca? Acho que ele jogou legal, mas também não fez nada demais. O time foi ganhando, tá ligado? No 4v4. Tá, certinho. E tem o Belze agora, né, mano? É... Mas falta alguma coisa no Belze ainda. Não sei, não sei explicar. Eu não queria cravar isso aqui, mas eu vou ter que cravar. O Wesley estava correto, eu acho que a Laude já tá na final, a galera... Os outros times estão disputando só a segunda vaga, tá ligado? É, a Laude já tá na final, velho. Só não vê a doente. Cara, o Dudley não para, velho. Que doente. Fudeu, mano. Os caras estão jogando o League of Legends, aí. Bora, bora. Belze, 87 no Belze. Oito... É que... É foda, né, mano? Oitenta e oito, vai. Oitenta e oito é bem legal e generoso, é. O Ezinha queria abaixar, ele não queria aumentar, não. É, eu ia deixar oitenta e cinco, oitenta e seis. Oitenta e seis. Oitenta e seis. Falta o Belze mostrar alguma coisa ainda, tá ligado? Falta o Belze mostrar. Um extra, né? Um extra, um extra. É esse algo, né? Faz o foder. Já consigo olhar pro Dudley. Ainda das lendas, pô. Cracks do dia. FNB, frigo, bivói, house, itchopané. Vai preparando aí. Play show. Play show. Primeira vez que saiu isso aí. God, God. 300 reais de skin. Skin até 300 reais. Cara, é a primeira vez mesmo. Nem sabia que tinha isso aí, na verdade. Aí, ó. God, cê. Skin, é skin, é. Eu acho que a River, do jeito que a River é uma mãe, é capaz de eles deixarem tu ainda escolher. Se tu quer Valorante, quer CS, quer LOL, tá ligado? Eu acho que eles ainda iam deixar isso aí. Tu escolher qualquer jogo. Ah, aqueles gift cards, né? Gift cards. Mas é melhor top. Mas isso é. Mas é o melhor top no momento. Exatamente. É o gift card. Olha o Dudão lá atrás do Minerva. Cara, um CBlock assim. Ó. Top lane. Tem um FNB, Giggle lá no topo também, junto do Weiser. A jungle. Tem também dois imports aqui em cima. A gente só tem um import de coisa no mid. Agora eu fui perceber. A gente só tem um import. Root lá em cima também. O Flowers tá rajada, né? Maluco, o Flowers tá rajada aqui, filho. Tá valendo nada. 53. Tá coisa linda aqui, viu? Eu tô vendo aqui fazer um pente fino. Deixa eu ver o pente fino que eles vão passar. Eu quero acabar de 15 mil. Vai lá. Sim. Tá. Sim. É. O Gravitar jogou mais que o Dinkedo? Não for igual, não? No mínimo igual? Ou não pode ser igual? Eles não deixam igual? Eu acho que os dois foi, mano. Even. 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 Tá ligado? É média do campeonato? Isso aqui não é da semana, não. É da semana, pô. A média do team não é 96. A média do team é 80 e alguma coisa. Um jogou contra a Liberty. Pô, eu acho curioso. Porque a galera fala isso. Porra, a Cade também jogou contra a Liberty, guys. Tipo, os dois enfrentaram a Liberty. Tanto a Cade quanto a Pen. Então, tipo, é aqueles argumentos que tiram do rabo, né? Só pra ter algum... Só pra falar alguma coisa. Mas os dois enfrentaram a Liberty. Olha o ranking aí, ó. Dos coaches. Ranking dos coaches. Ranking dos coaches. Nelson, Von, Cheiro, Bells, Aosch, Maestro, Tartolox, Tardush e Sikin. A gente falou isso. Não, eu estou respondendo o chat. Não estou respondendo as lendas. Nossa, mano. Presente. Presente. 53 é sacanagem, cara. 56, 53. Consequentemente, ó. Os três piores coaches são os três coaches das três equipes que nos dão três milhões de dinheiros, tá ligado? Toda vez é isso, hein. Pô, o cara sabe que o Sikin está alto. O Sikin está muito alto. E é true. E dá um mentiro. É, o cara que não ganhou um game em oito, mano. É, tipo assim... Tá ligado? Tem que fazer alguma coisa. Pô, o Luizinho deu super chat agora e mandou loud e pen na final mais uma vez, rapaziada. KKKKK. E assim, está se desenhando, tá ligado? Acho que uma head pode cutucar, mas... Pode, pode. Eu acho que é loud. Eu acho que o Coezinha falou cada vez faz mais sentido, rapaziada. Loud já está lá. Tá ligado? Loud já está na final. E aí tem que ver se cabe mais algum outro, tá ligado? Pô, mano. É difícil de cravar, guys. Porque... Por exemplo. Se cai no chaveamento um loud e head e aí, sei lá, a pen ganha e lá embaixo ou enfrenta loud e pen... Mano, não existe um mundo 100% que a loud, na atual condição, pra mim, é 100% de win numa MD5 contra a pen ou contra a head. Eu estou maluco? Eu estou maluco, talvez? Talvez. Mas eu não vejo que é, tipo, 100% não. Eu não vejo que a loud está, tipo, tão acima, tá ligado? No momento, no momento. Não sei, véi. Não sei, não sei, não sei. Eu acho que uma chave inferior ali é pegado. Se siga acontecendo um chaveamento maluco aí, mano, é doideira. O jogo é jogado, véi. É, eu acho que pra loud enfrentar a pen num possível chaveamento pra chegar à final, seja numa final de chave superior ou numa final de chave inferior, a loud é favorita, favoritaça. Mas, não sei, não sei. Pode ser que seja doideira, mano. O circo fecha, véi. O circo fecha numa MD5 ali, loud e red. O circo fecha, eu acho. Sério mesmo. Eu acho que o negócio fica louco. Se acontecer um loud e red e MD5 valendo uma vaga, o bagulho é louco. Tá porreto. Eu não acho que é... Que a gente pode subestimar Titã, Aegis, FNB e Envy, não, mano. Tá ligado? Não acho que é de você subestimar, não, mano. E o Aegion tá querendo o jogo, tá? O Aegis tá querendo o jogo, mano. Tá sendo, pra mim, com uma gordura boa, assim, o melhor de ângulo do CBLOL, véi. O Aegion, pra mim, tá sendo, by far. E tá jogando, tipo, leve, leve, leve. Um game de Kha'Zix lá que ele jogou mal. Tá ligado? Mas, porra... Eu teria medo de enfrentar um Aegis. Se eu fosse a condição técnica dos outros times, assim, esse Aegis eu teria medo. Porque ele parece estar no auge novamente. Mas também teria medo do T-Nose e do Root. É foda, é foda, é foda. É foda, é foda, é foda, é foda, é foda. Também, também, se do outro lado tem um T-Nose e o Root espinrado. Eu acho que seria, tipo, o... No momento atual, se fosse olhar, eu acho que eles seriam os dois caras pra você temer, tá ligado? De um lado, o Titã e a Aegis. Só que tem um FNB que tá mais sólido que um robô. E do outro lado, um Root e... E Tim. E tem um Celso também que dá Tiff, né? E aí, é foda, é foda. Porque no top, eu acho que balanceia melhor pra Red e no suporte, balanceia melhor pra Loud. É foda, é foda, é foda, é foda. É, o Celso é osso. O Celso é osso, o Celso é osso. É, eu acho que é 50 e 50. Agora eu quero que esse confronto aconteça, Botafé. Pior que agora eu quero que esse confronto aconteça, mano. Eu quero muito que esses times se encontrem numa MD5. Acho que seria um jogaço, um jogaço, jogaço. Um Loud Red. Me deixou até um pouco mais hypado.